Ele veio do fundo do quintal Ele veio do fundo do quintal Achei a maior parte para solos Tá valendo milhões Tá valendo milhões Tá valendo milhões O porra tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria E pra quem não acreditava Que o porra explodia Tá e tá e tá Ele veio do fundo do quintal Hoje é maior ao dos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões O porra tá valendo milhões Ele veio do fundo do quintal Hoje é maior ao dos palhações Tá valendo milhões Tá valendo milhões O porra tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria E pra quem não acreditava que o corral explodia Tá aí, tá aí, tá aí, tô com o botão do mundo e hoje a pique tem que parar Tá aí, tá aí, tá aí, tô com o botão do mundo e hoje a pique tem que parar Tchau, tchau